Música Olho ao longe e às verdes campinas Contemplo teu grande poder Cantando alegremente Fazendo os corações arder Grandes coisas fizeste o Senhor Por isso estamos alegres Com os teus olhos a me guiar Eu quero a tua palavra levar Música Laços da morte me afrontaram Mas o Senhor sempre me libertou Por isso eu canto com toda alegria Que só Jesus Cristo é quem pode salvar Grandes coisas fizeste o Senhor Por isso estamos alegres Com os teus olhos a me guiar Eu quero a tua palavra levar Oh meus irmãos vamos sempre levar Este evangelho de paz e perdão Em estas almas que vão se salvar Um dia no céu vamos ter galardão Grandes coisas fizeste o Senhor Por isso estamos alegres Com os teus olhos a me guiar Eu quero a tua palavra levar Com os teus olhos a me guiar Eu quero a tua palavra levar Eu quero a tua palavra vá Eu quero a tua palavra linda